Então viva a mensagem, pregue a mensagem, assuma os riscos da missão e confie na soberania de Deus. São em meio às trevas, em meio aos lugares que estão perdidos, que nós precisamos perguntar e trazer a resposta de quem é Jesus. Será que eu e você estamos dispostos a pregar e testemunhar, mas dando um testemunho de vida tão intenso, que se for necessário a gente estar disposto a morrer por amor a Jesus? Porque a missão da igreja ganha sentido, propósito e entusiasmo, se você fizer com paixão.